O que é Alemão? E essa moto aí? Comprou, pai? Comprei, vai fazer umas entregas, tá ligado, né, mano? Isso aí, moto? Moluto aí, não é não, cara? Isso parece um pilotrol, mano. Tem que ter as ideias aí? Esse cara é o Samy, mano. Agora ela vai entregar a fita da resposta. O bagulho é o Toma, cara. Isso é louco? É, Alemão, não precisa sair, parceiro. Eu lancei, cruzando, foi que o Mazel não corre. Peguei lá no pedal daquele parceiro lá, mano, nova, viado. Ele teve coragem, vendeu pra você no pedal? O Mazel, você acha que não vai pagar o bagulho, não, mano? Se você pode ter, então também pode ter. Faz ideia, faz ideia que você vai pagar o Siquimim, mano. Caralho, bom dia, não tá ali, mano. O bagulho é o financiado, né, porra, tem que ir pra cima, né, mano? O bagulho é o outro, mano. Não é financiado, não. Financiado, acusão, não. Não tá ali encasestralando, né, mano? Não tá lá até antes, senhor. Deixa as ideias de cara aí, vocês... Continuando uma luta aqui, toda a semente perreca aqui, tio. Faz favor, xarabai, ó. Ó o perrequeiro, né, mano? Caralho, gente. Partiu, piante. Vamos, aberto, é corpês, hein, mano? Hoje, ó, parece um elefante, paga. Porque nós tem foda, hein, viado, mano? Cê é louco. Caralho, então, esses caras devem estar roubando, né? É possível, mano. Tenho certeza que foi a mamãe que deu, meu parceiro. Rapaziada, pega a visão. Vai precisar apanhar quantas vezes na cara, mano? Pra aprender que é mais fácil pessoas estranhas te apoiar do que aqueles que você fala que são seu amigo, certo? Presta atenção com quem você anda, que a facada vem da onde a gente vê, nos espera. Certo, meu parceiro, só do visão. Papé!